Este é o site que eu uso para agendar Rios. Você sabe que não dá para fazer isso nativamente no aplicativo do Instagram. Eu uso esse site aqui, dá uma olhadinha. É o Metricool. Metricool, você faz o login nele e liga a sua conta do Instagram e você vai ter mais ou menos esse painel aqui. Pode ver que ele te dá 50 posts por mês para você agendar no Instagram. Eu posso agendar tudo de Rios. Então o que eu vou fazer aqui? Depois que eu fiz essa ligação do Instagram com a ferramenta, eu clico em criar novo post. E aqui está ativado o Instagram. E aqui eu posso escolher entre Feed, Rios e Stories. Vou escolher Rios. Aqui eu coloco a legenda e o vídeo eu venho aqui. Clico aqui, puxo o meu vídeo para essa área e ele vai carregando o meu vídeo. Tendo sido carregado, eu posso aqui em cima agendar para qualquer data que eu queira e o horário que eu queira. E agora eu vou salvar. Ele vai agendar o meu Rios. Oito horas vai entrar. Não preciso estar toda hora ali para postar na hora que eu quero. Metricool é uma ferramenta excelente para você agendar Rios. Gostou? Curte aí. Tchau. Tchau.